Pará aí! Pará ti man, makapipip to nga. Ha? Maka busina. Basta tayo? Mapadyo dali. Papayos ko lang yung bike ko. Ha? Ayos yung bike mo? Oo. Yan ito! Chisis! Boa! Anda! Amagi borwa. Jog abaixo hebt! Tchau. 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 Hello mga Lourdes. Pupunta tayo ngayon sa bike shop mga Lourdes. Mga Lourdes. Mga Lourdes. Lourdes, Lourdes. We are going to the bike shop. Tali nag-uprock lang ah. O que é o que eu estou fazendo? O da, se canal, isso é a bike, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.